Fala galera, Flávio de fã pelo mundo e pra onde a gente vai? O que que nós estamos fazendo aqui galera? Terminando de arrumar a motoca, colocar todos os equipamentos aí que amanhã partiu Brasília, moto capital aí, se Deus quiser, eu já perdi a chave do baú, tô perdendo as coisas aqui à toa, velho Terminar de arrumar a bagagem aqui, dar uma descansada e amanhã cedo aí pegar a estrada aí, sentido Brasília, se Deus quiser Eu vou fazer em duas partes dessa vez, não vou fazer de uma tacada só não, quero ir devagar, curtir mais a estrada e aproveitar a viagem Certo? Tamo junto galera, até amanhã e vamos que vamos, Brasília aí é o pau, Judite aí ó, prontinha pra viajar Valeu galera, até amanhã, a gente se vê Fala galera, bom dia, bom dia, de fã pelo mundo por cá Aquele cafezinho tradicional aí, antes de sair de casa né E daqui a pouco tamo na estrada aí galera, só passar no correio ali, postar uma encomenda aí, um saque-stanque de um camarada E marcha, tamo junto, logo logo tamo aí na estrada, se Deus quiser Valeu! Isso aí galera, vamos que vamos Ainda vou passar ali na oficina, trocar o óleo Da motoca E No correio também Tempo tá chuvoso Mas faz parte Do show Vamos que vamos, vamos que vamos Vê se nós rodamos uns 500 hoje aí Simbora A moto tá bem levinha Tô levando bem pouca coisa mesmo, só o básico Então vai dar pra nós andar bem Isso aí galera, paradinha aqui na Lecomotos Pra trocar o óleo da magrela aí, pra nós acelerar Rapaz já tá dando aquela assistência aí ó, na troca de óleo É Deixando no grau Isso aí Pra pegar a estrada Valeu Vamos embora Aquele talentinho aí na corrente Ó É isso aí galera Olha o trocado Corrente ajustada aí Aquela parceria aí com a galera da Lecomotos Alvarenga e São Bernardo Agora é só acelerar meu povo Só acelerar com esse tempo chuvoso aí Mas quem quer conforto fica no sofá de casa Bora que bora Ainda vou dar uma passadinha no correio ali Rapidão Mas já já Vamos embora Vamos embora Se Deus quiser Valeu Valeu Isso aí galera Acabei de cruzar aqui a marginal Tietê Tô aqui na alça de acesso pra subir a rodovia dos bandeirantes Agora é só deitar o cabelo Agora é só deitar o cabelo 0,50 direto Na verdade era pra mim ir pela Anhanguera Só que eu pegar a Anhanguera lá perto de Jundiaí já Melhor Bora que bora Bora que bora Bora que bora Acabei de A chuva acabou de passar né O tempo tá fechado mas a chuva parou Por isso que eu tirei a GoPro Que eu não ando com a caixinha de chuva Vamos ver aí pra frente como que o tempo vai tá Não tá frio agora, tá de boa E vamos que vamos, vamos que vamos Agora é só estrada aberta meu povo Cê tá doido Simbora Aê galera, agora em atrás tava chovendo ali Agora ó o sol que tá aqui ó Cê tá doido amiguão Mas é melhor assim né Mas gostosinho de viajar Nem sei onde é que eu tô aqui Acho que eu Ah, Limeira Acabei de passar Limeira E vamos que vamos, vamos que vamos Devagar, devagarote Pra não derramar água do corote Fazer uma pausa aqui galera Comer alguma coisa né E abastecer a motoca Cadê? Tem gasolina não né? Ali Quatro nove e meia Tá bom Já voltamos aí Isso aí galera Vamos simbora Voltar Voltar pra estrada Deixa eu ver aqui Quantos km a moto fez Aê galera Motinha tá econômica hein Fiz 38 por litro mano 38 Tá bom demais Tá fazendo Quilometragem aí de moto nova Fiz Moto com quase 200 mil km rodado Fiz Lé demais Vamos que vamos Aê galera Eu rodei 200 e 300 km Sem gastar um real de pedágio E agora em menos de 20 km Eu acho Já vai 8,80 de pedágio 8,80 em dois pedágios 4,40 esses pedágios desgraçados aqui Cê tá doido Ave credo Tem quem aguenta não Tem Valeu amigão Obrigado viu Bom trabalho aí Simbora 4,40 um pedágio Cê tá doido Amigão Faz parte né Engraçado Cê vem Aqui é Anhanguera De São Paulo Até aqui Próximo de Ribeirão Não paga Aí chega aqui Paga Chega aqui Perto de Ribeirão Paga Não entendo isso aí E não é barato não É só Cacetada Eu acho caro Um pedaço de moto De 4,40 Eu acho caro Fazer o que né Se não quiser pagar Fica em casa Fui Manos Eu tava falando Do pedaço lá atrás Que era 6,40 Esse aqui é Aliás 4,40 Esse aqui é 6,40 Manos 6,40 Cê tá doido Amigão Cê tá doido Só Deus Cê tá doido Amigão 6,40 Um pedaço de moto Meu Deus É pra acabar Com os piquinhos Do Goiás E eu acho que até Uberaba paga Depois de Uberaba De Uberlândia Não paga Não me lembro Vamos ver aí Vambora Vambora Chegando aqui Uberlândia Galera Uberlândia Agora 5,13 Começar a procurar Um lugarzinho aí Pra nós encostar Procurar Procurar um postinho Bacana aí E tudo de bom Uberlândia Olha aí galera Parei nesse posto aqui Pra abastecer Aí perguntei pro rapaz Se eu podia acampar aqui Ele falou Pode pô Aí ele falou O quartinho da borracharia ali Tá vazio Se você quiser pode Acampar lá Estourei Eu queria só um lugarzinho Pra montar a barraca Eu nem sei onde é Eu acho que é aqui Aqui é o outro ali Você tá doido Top demais Já volto aí Aí galera Armei a redezinha aqui Vou dormir aqui Nessa rede E eu ia montar a barraca Mas tá muito calor Pra montar a barraca Então vou dormir aqui Top hein Filé do boi Por hoje é isso aí Vamos junto galera Comer um pãozinho Com salame aqui E amanhã a gente segue Viaja aí pra Brasília Valeu Fala galera Bom dia Bom dia Acabei de acordar aqui Graças a Deus Noite tranquila Dormi igual um bebê Comecei a dormir na rede aí Igual vocês viram Mas tinha muita moriçoca aqui Muito pernilongo Acabei montando a barraca mesmo Optei pela barraca Já tô mais acostumado A dormir na barraca também Agora eu vou desmontar tudo aqui Fazer um cafezinho Pra gente acelerar aí Hoje nós estamos em Brasília Acho que umas duas Três da tarde Nós estamos lá em Brasília Certo? Tamo junto galera Terminar de Esvaziar isso aqui Pra gente seguir o viaje Bom cafezinho aí galera Vamos tomar um cafezinho Pra gente partir né O dia já tá clareando já O dia já tá bonito Já dá pra nós ir pra estrada já Simbora 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 galera Simbora Voltamos aí pra estrada O palco hoje é Brasília Se Deus quiser Olha só esse amanhecer Que coisa linda Ei meu patrão A estrada não tem coisa melhor Do que a estrada não Não tem Por mais perrengue que você passe Qualquer coisa Não tem nada melhor Do que você tá na estrada Gostoso demais Vambora Vambora Tempo tá gostoso Hoje não tá frio E vamo que vamo Pense no vento que tá aqui galera Olha a tempestade de areia aí Você tá doida Miguel Segura Deu até pra sentir a sensação de Ter ido pro Ushuaia naquela viagem O vento que tá aqui agora Mas Ainda não tá tanto quanto lá não Simbora Chegando aqui galerinha Em Lusiania Lusiania 62km aí de Brasília Daqui a pouco tamo por lá Se Deus quiser Tempinho agora tá gostoso Ali atrás peguei uns ventos Violento Violento Você tá doido Agora tá da hora Simbora Aí ó Perímetro urbano de Lusiania Eu falava Luiziania Mas é Lusiania Eu salvando Eu salve aqui Eu salvo Eu salvo Eu salvo O que é isso?